Bom dia! Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas um de cada vez até vencê-los todos. Busca equacionar os teus problemas.